Música Olá amigos, Cassis Kilsui do Chico Museu Olha só, acabei de chegar aqui na Cadaval de Lousa E aí tem um pessoal trabalhando na casa dela ali E já disseram que ela não teve paciência de me esperar Porque ficou dentro de gravar um vídeo na roça Portanto ela já foi, já está para lá E aí eu vou gravar aqui como é que vai ser Porque com certeza ela deve estar quase voltando Porque faz hora que eles foram E aí nas vezes que eu cheguei aqui Ela disse que não estava no ponto Que estavam só as vingas Portanto vou aqui ver se eu me encontro com eles aqui Com a vó de Lousa e também está o vô Guaraná Os que foram pegar melancia que estão cansados de me esperar Eu não apareço No entanto não é nessa roça aqui Essa daqui é do Galdino É numa roça que fica aqui para trás Que eles fizeram aqui E com certeza tem muita melancia Acho que é mais ou menos uma hora da tarde E vamos lá, acompanhe o vídeo Olha só, aqui passa um riacho Está escorrendo bastante água aqui Água muito gelada Olha só quem encontrei aqui Olha só quem encontrei aqui O trato foi de ontem, ele veio hoje Porque estão tirando todinho, meu filho de Deus Ah, estão levando as melancia Que eu falei aqui, a vó de Lousa Não teve paciência, eu fui buscar Ok, cadê? O quê? As melancia Está aqui Guaraná leve, eu leve Tudo bem, Guaraná? Tudo bem, vó de Lousa? Como é que vão? Tudo bem Cheguei na roça aqui? Não tem nada de vantagem lá, não Só tem mil dias, já não tem mais madura que dê Pode comer lá Não, a gente vai para casa, tranquilo Vamos comer em casa Comer em casa Aí levaram tudo? Tudo, as malzinhas, mais maduras? Vamos embora para casa Se eu disse que vocês vinham hoje, nós tínhamos esperado Mas eu não sabia Não, mas está aqui, ó Eu digo, tá, vamos embora Que nós comemos em casa Em outro momento a gente mostra a roça É, só a sua roça vem Porque melancia só tem miúdas A produção estão levando antes dos donos Ah, mas estão Aí na hora que eu cheguei lá Sim A gente tem uma ceganta Cacinho, ela tem uma dor em cima dos pão lá Na hora que eu cheguei o César falou assim Olha, estamos para lá, para a roça Desesperou, tu não veio? É porque o dia do traço era ontem Mandou dois recados aí em seguida Foi Esperei Olha só Não foi mesmo, Francisco? Na segunda Ontem Eu não estou indo, não sei para onde O que querem Sim E ontem vinha O menino me deu o recado Reginaldo O véio E a Tonho Todos me deram o recado Que era na segunda-feira Era, que era ontem Eu esperei, nada E o pessoal levando as melancia E o povo comendo as melancia Miozinha Ah, meu Deus Interessante que é a melancia amarela aqui É, hein? Eu já pego a melancia Dá uma para o menino levar a água Mas tu diz que ainda chega De aqui para a gente levar uma parte aqui Não, só uma Tira do saco A deus, a gente ficou por aí Matando mutuca Ele leva na mão Olha só Cadê? Está vindo ali atrás Segura aí Segura aí Que eu vou caminhar Vamos embora Meu corpo não está pesando muito Está não? Porque senão eu levo aqui Se é pesando muito eu levo aqui Não, não está pesando Não, não está pesando Porque tudo é minha vida Ah Ela está dizendo que o corpo está maneiro Aí faz a hora que vocês vieram para cá Não, não está pesando muito 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 Acabamos de chegar aqui Aqui a vó de louça está tirando as melancia do cofre Aqui é do saco É do saco É do saco Por falar disso Esse local aqui leva o nome de saco, né? Não, o salobro, né? É do saco é do saco é mais pra frente É do saco é do saco é o salão no meio Olha só, a melancia aqui na cor amarela, que nem todo mundo conhece a melancia amarela. O sabor mesmo, né? Mas tudo bem com o senhor? Você está me vendo aqui? Olha. Claro que está vendo, né? Eu enxergo, mas tem hora que ele enxerga. Não, ele está enxergando bem hoje. Olha, para ser o tamanho das melancinhas. O que lhe restou? Mas é o jeito que tem que trazer. É. Então vamos partir aqui um para a gente comer. Parto já. Parto aquela aqui. Eu vou caçar a faca. Essa faca aqui é enferrujada demais. Sim. Que ali não é leite ali? É aqui, que eu compro lá no Jurivão e o menino vem deixar. Dois em dois dias. Para mim é a leitonha reta. Que eu estou criando. Dejeitado. Vou caçar aqui a faca. Está bom. Ei, Valdiroso, já achou aqui o facão aqui. Ixi, não presta não. Faça aquela grande veículo lá. É quantos carcinhos? Eu não posto. Nem eu. Nem eu, né? Já limpou já ao partir da melancia, né, Deusinho? Olha só, na verdade... O voo Guaraná mais avalidoso estava reservando uma melancia maior, porque as primeiras que dá realmente fica maior mesmo, fica bem grande. No entanto, e mais bonita, no entanto, porque alguém foi lá antes e levou. No entanto, eles foram só buscar aqui as miudezas. Porque essas melancia aqui, elas ficam bem grandes. Isso daí está boa, tá? Ah, sim. Só sabe dizer se eu comer. Boa, boa. Não achou não, Gué. Olha, vocês que daqui foram um presente de ontem, pra mim tirar assim mesmo, e agora nós vamos comer. Ela é na simbete que eu quero guardar, porque... Será que de onde foi? Dessa da amarela, eu não quero não. Não. Foi do Luiz de Socorro. Deusinho, pássica, vem aqui. Ele trouxe pra mim, tirar assim mesmo, que a Marcela sempre dormou rins. Ah, sei. E eu vou tirar. Você não gosta não das melancia amarela? Não, pode ser boa, mas a gente chega na roça pior. Só chega depois das amarelas. Ah, entendi. Não anima. Agora, eu tenho pasta em quatro talhadas. Não, 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 não cumpri. Essa pasta não cumpriu. Quer, quer. E aí, Céu. Vem comer melancia mais um ovo. Assim não, já chegou, tá bom. É só mesmo aí, meu Deus. É, que aí vira quatro bandas. Chama de talhada, né? Talhada, talhada. É, talhada. Antigamente, quando as melancia eram poucas, a gente pegava uma e fazia as tirinhas. Pra cada um pegar uma. É, cada um. Uma tirinha. Agora você come uma, seu Deusinho. O Francisco come outra. Mas aproveite a semente. E é com colher. A gente tira a semente, sim. É. E a vó de luz tá chamando aqui. O pessoal tá botando aqui o teto. Pra vir comer melancia. E parece que não querem descer agora. Tão terminando o meu negócio. Aguardar. É, aguardou. Aguardou. Não, deixa aí. Não, já, já eles vêm. Eles têm que ir logo pra eu não compro. E a melancia tá boa, vó de luz? Tá boa. Tá alguém sorrindo ali? Ah, vó de luz vai tirar a semente. É, pra botar aí tudo. A melancia dos morrinhos. Luiz diz que é a semente dos morrinhos. É trouxês como a gente tirar a semente. Tira o meio. E planta mesmo, né? Vó de luz, pô, tô indo embora. Tô indo pra casa da tia Miriam. Muito obrigado aqui por mais um vídeo pra TV Cultural Chico. Vamos, eu deixo vocês aqui enchendo o bucho de melancia. O Guaraná tá comendo duas bandas e meia já, parece? E a valouros tá comendo aqui uma banda. Não, não é melancia. Lembrando que sobrou melancia aqui. Não, 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 não. Olha só, melancia sobrando aqui. Pra amanhã. Pra amanhã? Não. Não, ainda vou buscar o rádio pro Deuzinho reparar aí. Se tem jeito ou se não tem. Ah, sim. É. Você quer ouvir as notícias, embora as notícias não sejam boas, né? Não, pai, se tem jeito de mandar consertar. Porque eu já tenho pedido pra várias pessoas levar pra rua. Pra mandar endereitar. Porque esse rádio foi a Raquel, minha neta, que deu pra mim o Guaraná. Um presente. Um presente. Quando nós morávamos lá na Pedaladeira. O rádio era bom. Era bom. Aí eu não sei o que que houve que não dá, não. Não pega mais. Vamos resolver isso hoje. Vamos levar pra cidade fazer o... Se tiver conserto, a gente conserta na hora. Eu pedi pra ela errar, não tem jeito. Pedir pra o homem da verdura levar, porque eu tô difícil também. Ah, e é guardada aí, tá tudo. Vá de louça, pô, irmão. Vamos embora? Vá de louça. Dê aqui um alô. Alô, tô comendo melancia. E você não pode comer marreu, porque é longe. Nós comemos aqui no lugar deles, Vá de louça. E vou guardar lá, você deixou... Hoje tem uma lula pro Guaraná aqui. Tem não? Aqui, só você olhar pra cá, ó. E agora, olhar, né? Olhou. É o... Vou guardar lá. Mano, tá até bom, mas eu tô com o meu bucho queijo. Valeu. Pois até o próximo vídeo, muito obrigado. Estarei de volta em breve. Muito obrigado também. Até outra vista, quando a gente se vê. Exatamente. Lá foi, ó. O rádio, ela não tá preocupada, tá ensinando o rádio ali. Ei, pra cima, fica só uma cabra. Você vai pra onde, moço? Chegou, fica só uma cabra. Você vai procurar uma cabra perdida? Tá cabra bem longe, não percebe, vai caindo demais. Um três cabrito. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto